Música 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 Estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor A minha gente sofrida Despediu-se da dor Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor O homem sério Que contava dinheiro Parou o faroleiro Com tão avançado Parou a namorada Cantava as estrelas Parou para ouvir O vida passar A moça triste E a calada sorriu A rosa triste E a fechada se abriu E a meninada Toda se assinou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor A minha gente sofrida Despediu-se da dor Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor O que começa já a Rap Cônejo 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 Aplausos 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 O velho fraco se esqueceu de pensar, se pensou Quem era moço pra sair na terra, se casou A moça feia que pensou na janela Pensando que a boca foi, que a boca estava velha A mancha alegre se espalhou na vida Insistiu ao achar que o risco nunca surgiu E a cidade pegou assim, pegou a bandeira A mancha passando cantando a sua sorpresa E olha que beleza! Agora, nós vamos pra ali Porque ali em cima nós vamos ter mais apresentações Olha que bom! Teve aqui... Mas para o meu desencanto O que era doce acabou Tudo tornou seu lugar Depois que a banda passou E cada qual no seu canto Em cada canto uma dor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Para muitos Para o meu desencanto Tem! 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1 De onde nos vamos ter mais apresenta Oooh! O que é sonido? Tem! Tome! Legenda por Sônia Ruberti